E aí lindezas, beleza? Espero que sim, porque comigo está tudo bem E hoje estamos aqui pro quê? Pra começar com os top 5 desse ano Eu sei que eu não fiz em janeiro, mas é porque não deu Mas enfim, estamos aqui em março, isso que importa E teve muito lançamento bombástico E sinceramente, eu tô até meio quente assim, sabe gente? Porque não foi fácil sobreviver ao mês de fevereiro Então, na verdade é isso, né? Eu vou fazer o top 5 de fevereiro, o que não rolou foi o de janeiro Mas quem é vivo sempre aparece, o bom filho, a casa torna E estamos aqui de cenarinho novo, gente Quem que achou esses cenarinhos, os quadrinhos, uma fofura Que eu comprei tudo lá na Feira do Japão Que já teve vlog aqui no canal Vou contar pra vocês quais foram as 5 músicas que mexeram muito com o meu coração E que assim, sinceramente, estão todas na minha playlist e eu não paro de escutar Então fique aí, que em 3, 2, 1... A parada é o seguinte Sinceramente, foi um mês assim, de muita música boa E eu vou contar pra vocês quais foram as músicas que entraram na minha playlist E não saem mais do meu ouvido Em quinto lugar, temos elas que são mulheres babadeiras Meninas assim, incríveis Uma música atrás da outra, as meninas nunca falham Inclusive, o CD inteiro delas está assim, muito bom Eu escutei recentemente e eu gostei demais E eu não podia deixar de falar aqui de Dreamcatcher com Scream Que, gente, tá muito boa essa música As meninas são sensacionais e merecem, assim, muito amor e muito... E muito likes Porque, cara, sério Eu tenho certeza que elas vão ser, tipo, um puta girl group E eu aposto muito nelas Em quarto, temos outro girl group Porque, gente, se tem uma coisa que 2020 está sendo É o ano dos girl groups Porque, sinceramente, só tem hino atrás de hino E eu espero que esse ano seja mesmo muito girl power Muito dos girl groups Porque, velho, o que é Doom Doom do Everglow? Essa música não sai da minha cabeça Eu tenho vontade de aprender Apesar de ter zero habilidade pra dançar Mas eu tenho muita vontade pra aprender com a geografia Mas, assim, gente Sinceramente, que música perfeita Sensacional Eu estou, assim, apaixonada e viciadíssima Peraí Peraí Antes da gente chegar no top 3 Não deixe de dar o seu like Comenta quais foram as suas músicas preferidas dos comeback de fevereiro E compartilha esse vídeo com os amiguinhos Chama a galera pra se inscrever Mas agora vamos voltar para aqui a nossa lista de sofrimentos por músicas boas Em terceiro, temos eles Que, né, também é um outro grupo que nunca decepciona E o que que é Dr. Baby? Dr. Baby Gente Gente Gente, assim Sinceramente O MV é A música incrível O CD também dos meninos do Pentagon Tá, assim, ó, maravilhoso E eu amei muito o Dr. Baby É outra que já entrou na minha playlist Dr. Baby Em segundo lugar Eu queria não indicar só uma música Mas eu queria indicar o CD inteiro que esse grupo lançou Mas eu vou representar com You Can Hold My Hand You Can Hold My Heart Do Monsta X Porque, gente, o CD deles de músicas em inglês tá perfeito Tem, sei lá, uma semana que eu só escuto esse CD praticamente Não sai do meu ouvido Eu já botei, tipo, praticamente todas as músicas na minha playlist de K-pop E, sério, eu tô amando essa vibe em inglês do Monsta Era tudo que a gente não sabia que precisava E muito que bem Estamos aqui no primeiro lugar E não podia deixar de ser ele, não é mesmo? O amor da minha vida Eu fiz a reação ao MV de Rockstar E, sério, gente, sério Olha, eu tô sendo muito bem servida E eu estou amando essa era dele Porque tá sensacional Eu não sei o que falar Apenas sentir Rockstar, primeiro lugar dessa parada Primeiro lugar do meu coração Primeiro lugar da minha vida Da minha alma De tudo meu É grave E é isso Vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau